Música Fala galera, beleza? Jota, beijo na perna, aéreo, cês, e oi, gente, como é que vocês? E oi, pessoal, trazendo mais um videozinho de Almar 3, só que hoje, galera, é um mod novo, se eu não me engano, tem 3 dias que esse mod foi lançado, 3 ou 4, e o nome desse mod é Exile, no caso, eu tô dizendo 3 ou 4 da data que eu tô gravando esse vídeo, né, mas não da data que eu vou lançar ele. Mas vamos botar aí uma semana no máximo, não tem mais do que uma semana, impossível. E é um modo, galera, que é como se fosse uma mistura de Wasteland com Epoch, é um Wasteland melhorado, vamos dizer assim, né, cara? Você começa sem arma, você começa sem nada, você tem como construir base, você tem como, tem que lutear pra achar seus equipamentos, tem loja também, Trader City e tal, só que não tem zumbi, mas é de sobrevivência, porém, não é igual DayZ e Epoch, onde você pode fazer amizade, todo mundo se mata, vamos dizer assim, como o Wasteland, por isso que eu falei que é uma mistura do Wasteland com Epoch, cara, então, basicamente, é um modo de PvP, e eu joguei aí pela primeira vez com a Nicole, o canal dela vai estar na descrição, ela provavelmente também vai postar o vídeo com a visão dela, né, mas tá aí, dá uma conferida lá no canal dela, que se ela postar ou não, de qualquer maneira, você já fica inscrito aí pra acompanhar os outros vídeos dela lá, beleza? E nesse vídeo a gente tá conhecendo, como eu disse aí, né, a gente nunca tinha jogado, então, não teve muita ação, não teve muita coisa, mas ficou bem bacana, dá pra vocês terem uma ideia bem bacana de como que é o mod aí, ele tá muito bonito, parece que eles mexeram um pouco no gráfico aí, algumas coisas aí do Arma 3 em si, tá rodando muito bem também, melhor até mesmo do que o próprio Wasteland com mais FPS, enfim, espero que vocês curtam aí, fiquem com o vídeo. A gente tem que se encontrar aqui na cidade, ou vamos fazer o seguinte, vamos ir olhando as casas, e depois a gente marca um ponto e se encontra. Vamos fazer isso, eu já tô olhando as casas lá do sul, você vai olhando do norte pro sul, eu vou olhando do sul pro norte, entendeu? Até a gente se encontrar meio que ali no centro, entendeu? Uma pistola também, duas pistolas, eu vou levar pra você. Boa, agora achei corda, não sei pra que que é, mas com certeza coisa importante. Eu achei o pôr de gasolina aqui, seria uma boa se a gente tivesse o galão aqui, né? Eu tenho galão, você não tem não? Não, não achei nenhum. Eu tenho um cheio e um vazio, aí um deles eu enche, entendeu? Tranquilo. Não ocupa quase nada, tipo assim, na roupa mesmo em si, na sua roupa, que já não ocupa muito espaço, que já não tem muito espaço, ele ocupa tipo um espacinho mínimo na roupa. Vamos encontrar, vamos embora logo, melhor. 30 metros do S aqui. Do S? 30 metros? Então vou voltar pra lá. Beleza. Toma cuidado porque tem gente aqui. O S é uma casa, tá ligado? Eu tava dentro dessa casa aí. Opa, tô vendo alguém correndo, é você, tá com a roupa azul, não é? Ah, não, eu tô dentro de uma casa. Opa, então tem cara na minha frente. Calma então, então calma. Agora acabei de sair da casa, tô indo pra aí, tô indo pra área que eu marquei, do S. Tá, atrás do mato aqui. Tá, então não sou eu não, eu tô indo pra casa agora, vou entrar na casa. O cara não tá atirando em mim, Johnny, calma aí. Tá, tô escutando, calma aí. O cara não tá atirando em mim porque eu vou tentar pegar a couve em mim. Pega a couve, pega a couve que eu tô indo pra direção de tiro. Você não deu um S na hora de marcar o S. Eu dei depois, eu dei depois. Calma aí, calma aí que ele tá atirando em mim louco, loucamente. Tô escutando. Tenta pegar a couve. Ele tá atrás da árvore, ele tá atrás da árvore, calma. Calma. Eu tô vendo ele, eu tô vendo um pedaço da mão dele. Você consegue me explicar mais ou menos onde ele tá? Atrás de o quê? Tipo, atrás de uma árvore num campo aberto, é isso? Eu vou tentar marcar mais ou menos. O problema é que eu não faço ideia de onde que eu tô. Eu tô vendo ele, calma, 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 calma. Tá, eu tô escutando. Eu peguei couve dele. Tá, então continua. Só não dá mole pra você pegar ele. Ele tá de frente comigo, atrás de uma árvore. Tá, eu vou tentar achar ele aqui. Eu tô escutando de onde os tiros estão vindo. Ele sabe exatamente onde eu tô. Você tá dentro de um bosque aqui? Sim, exatamente. Eu acho que eu tenho os tiros vindo daqui. E ele tá logo na minha frente. Você consegue fazer ele se mover? Não, ele tá no cover. E eu também tô no cover. Se eu levantar, ele me atira. Você tá no cover, tipo, daqueles... Eu tô no cover daqueles murinhos no chão, sabe? Já entendi. Tem vários aqui. Eu escutei o tiro, mas eu não tô... Ele tá logo na minha frente, a uns quatro metros. Acho que eu tô vendo. Tô vendo. Ele tá com uma roupa azul igual a mim, não é? Isso, exatamente. Tô vendo ele. Ele tá... Ele tá... Deitou, não foi? Ele tá só em mim. Ele deitou, não foi? Acabou de deitar? Não, eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu sei que ele tá atrás da árvore. Tá, tranquilo, tranquilo. Vou tentar pegar uma posição melhor aqui pra atirar nele. Ele tem... Ele tem visão minha. Então, ele tá... Presta atenção em mim. Quem atirou de você, né? Cada um. Boa. Boa. Você tava com uma roupa azul igual a minha, não é? Isso, exatamente. Eu vi de onde você tá. Tô te vendo, tô te vendo. Porra, tá vendo? Olha a coincidência, velho. A roupa igual a minha, mano. Sim, eu... Eu... Quando eu vi ele, ao invés de eu me assustar ou ficar... Assim, vou pra cima, mas eu achei que fosse você. É, porque você tinha falado que tava com a roupa azul. Ele tem um MX e um revólver. Boa, vou pegar. Quer mira? Quero, quero. Só foda que ele tá com pouca munição, mas beleza. Eu também tenho pouca munição. Catiba, né? Isso. Eu acho que eu tenho uma aqui, deixa eu ver. Vou fazer um pente. Olha, eu botei uma de catiba aí no corpo dele. No chão, eu acho. Tá vendo aí? Vou ver a... Ah... Sim, sim. Pera aí. Vou botar a mira também. Creio eu que já tenho um passado mesmo. Tá tudo aberto. Todas as portas estão abertas. Apareceu uma luz do nada pra você aqui? Isso que eu ia falar. Não entendi também. É... Ficou claro do nada. Ih, clareou mesmo? Ou foi só aqui dentro? Não sei. Lá fora eu acho que tá a mesma coisa. Estranho, né? É como se tivesse acendido uma luz aqui dentro, sabe? Sim, foi de repente. Também é tão susto. Nossa, cara. Como se tá enxergando? Ah, apareceu um panage. Apareceu? Como é? Pra mim não apareceu não. Apareceu aqui onde eu tô. Agora apareceu. Nossa, velho. Olha só, velho. Muito escuro isso aqui, mano. Meu Deus. Tá, tá muito escuro. Caralho, mas eu acho que eles mexeram um pouco no gráfico desse modo aqui, cara. Porque tá muito foda, cara. Sim, é isso que eu tô falando. Eu tô achando muito bonito. Tipo, tá foda demais, mano. Eu tenho uma água. Eu tenho uma água só. Não, eu já usei a que eu tinha. Se você precisar de comida, me pede. Porque eu tenho muita comida aqui. Comida eu tenho. Eu só... A gente tem que achar água mesmo. Porque comida eu tenho, mas água também só tem essa aqui. Achei. Achei um... Energético. Vem cá. Olha só. Quando você toma água... É... Energético é mais comida. Show. Beleza, boa. Quando você toma água, não sei se você viu, mas você fica com a garrafa vazia. Se a gente for no lago, eu acho que dá pra encher essa garrafa. É mesmo, né? E aí, se ficou com a garrafa vazia. Sim, ficou. Eu vi que tava ali. Vamos procurar um lago pra ver se a gente consegue encher? Olha lá. Empty, olha lá. Vamos fazer... Será que naquele poço dá pra encher também? Aquele que tem tipo uma bombinha de... Uhum. Estilo poço de Daisy, né? É, isso. Se você achar algum aí, você me fala, que a gente testa. Beleza. Você olhou pra lá? Piscando, vermelho. Aquelas casas lá em cima? Não, onde? O que que tá achando vermelho? Não, eu não tenho. Aquilo ali. Aonde? Aquelas casas ali em cima eu fui. Na sua esquerda. Deixa eu ver. É o do morro ali. Ah, tô vendo. Que foda. Nossa, tá muito bonito o gráfico aqui, velho. Ah, um carro aqui, Nicole. Ah, um carro aqui. Sério? Será que dá pra gente pegar ele? Olha ali, tá vendo? Cadê? Tô vendo, tô vendo. Amarelão, ó. O hatchback, não é? Não sei, é? Mas parece que ele tá batido, não parece? É, parece que ele tá danificado. Não, agora chegando mais perto, tá parecendo que ele tá de boa. Eu acho que tá de boa, Nicole. Que carro é esse? É um carro do mod, eu acho, né? Não tem esse carro no jogo, tem? Não tem. Não tem. Parece um hatchback. Não, isso é um... É um hatchback, ó. É um hatchback. Uuuuh, boa. Como que dá pra saber o estado dele? Não tem como saber, né? É, pois é, não. Nossa, cara. Acho que não é um carro, velho. Será que é difícil achar carro aqui? Eu acho que é, cara. É muito difícil, porque muitos... Que isso, né? É difícil achar loot. Eu também até um susto quando eu vi aquele carro lá com o caminhãozinha. Eu só tinha visto aquele carro que eu tinha achado aqui. Nossa, que foda, velho. Pô, foda que esse carro tem meio chamativo, não é mais? É, mas é melhor isso do que ele tinha pé, né? É, bem chamativo mesmo. Pelo menos a gente pode usar ele quando você vai se locomovendo ali, e depois a gente se desfaz dele aqui. Não vou andar devagar. Porque aqui a gente não pode se dar o luxo de bater não. Não vou nem ousar o shift. Porra, não tô. Tem a visão do P aqui, hein? Não vou ver essa porra, não. Acho pra caramba. Nem tanto. Ó, Surf Club. A gente chegou a algum lugar, porque... Surf Club, aham. Quer pegar esse e a gente vai um em cada um? Pode ser. Aí a gente guarda um deles em algum lugar, entendeu? Ó, o que que você acha se a gente tentar montar a base ali assim? Ah, o acampamento ali em Capcategides, sei lá. Capcategides, tá vendo ali? Aqui em cima da gente aqui um pouquinho. Tipo uma penínsulazinha do lado direito ali, ó. Dá um ponto de referência. Fica perto de esquerda. Fica mais fácil. Olha aí o mapa. É. Tá vendo? Ah, sim. Sim, sim. O que você acha se a gente montar o acampamento ali mais longe? É, seria uma boa, né? Então vamos pra lá. Aí a gente deixa um dos carros e vai com o outro, entendeu? Qualquer coisa que precisar, a gente volta lá. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa também tem o Galol, então... Ah, vou deixar o carro aqui em frente à igreja, tá? Eu tô logo aqui embaixo. Tá, deixei o carro em frente à igreja. Vou deixar aí também. Não, achacado na casa. Na cidade. Não, achacado na cidade. O que é isso?